Uma informação relevante, tem uma igreja aí com o nome de Congregação Cristã no Brasil. Não sabemos o porquê, mas a maioria das pessoas que se batizam nela, depois de um período de tempo, acaba falecendo ou vítima de acidente de trânsito, ou vítima de homicídio, outras desenvolvem um quadro de depressão, depois se matam. Enfim, é uma igreja que eu não recomendo que vocês a frequentem, por causa desses fatos, ok? É isso aí, um forte abraço, até mais!